Wave On The Go Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Wave On The Go, o podcast da Brasília Wave Canadá. Eu sou Christian Pedersen e nessa edição temos o prazer de conversar com Silvia Pfeiffer. Atriz, conta sobre a carreira de sucesso obtida tanto no Brasil quanto no exterior, fala sobre os personagens mais marcantes da sua carreira e também como mantém a saúde e a boa forma. Olá, pessoal do Wave On The Go no Canadá. Eu sou a atriz Silvia Pfeiffer e vou conversar um pouco com vocês. Wave On The Go, o podcast da Brasília Wave. Você começou a carreira como modelo e depois emmeridou para as artes cênicas. Como foi essa trajetória? Eu comecei a minha carreira em 79 aqui no Brasil. Em 81 foi a primeira vez que eu fui para a Europa. Trabalhei muito em Paris e muito em Milão. Fiz muitos desfiles, muitas fotos. Cheguei aí até Nova York. Trabalhei, fiz umas fotos lá na época que os desfiles iam começar. Apareceu uma oportunidade de fazer um outro trabalho aqui no Brasil. Eu voltei, que eu achei interessante, que era uma coisa realmente ligada à carreira de atriz. Eu fui preparada para um filme longa-metragem que acabei não fazendo. Eu fui preparada por uma atriz, uma diretora de teatro, a Bia Lessa, maravilhosa. E a Bia foi muito generosa. Eu acabei não fazendo o filme e a Bia me levou. Eu perguntei a ela o que eu faria com essa experiência frustrada, diríamos assim, de não fazer o trabalho para o qual eu me preparei. E ela me apresentou, me levou até a Rede Globo, porque ela achou que eu tinha que... Eu já estava com uma boa preparação para encarar uma novela. E aí, um tempo depois, o Roberto Talma me chamou para fazer o primeiro trabalho lá. Então, assim, eu posso dizer que antes de me tornar atriz, foram muitas boas oportunidades que eu tive como modelo. Trabalhei, viajei muito, conheci muitas pessoas interessantes, sou amiga de algumas delas até hoje. Enfim, foi muito bom. Diversas atrizes ou atores que começaram como modelo se tornaram grandes e talentosos profissionais. Em algum momento de sua carreira, você enfrentou algum tipo de preconceito por parte dos colegas de profissão, seja por parte de atores ou diretores? Sim, eu, quando comecei como atriz, quer dizer, quando eu tive a oportunidade de fazer o primeiro trabalho como atriz na televisão, porque antes eu tinha feito a participação num longa-metragem do Mauro Farias, que até ganhou o Festival de Gramado. Era com o Evandro Mesquita, não é, com o Evandro Mesquita, com a Marisa Hortz, mas eu fiz uma participação só. E aí fui para a televisão com a oportunidade de começar logo sendo protagonista de uma minissérie. Então, imaginem só a expectativa do público de imaginar uma modelo fazendo protagonista de uma minissérie. É natural, eu vejo como uma coisa natural que a cobrança fosse igual a essa oportunidade que eu recebi. Veja bem, uma atriz quer fazer sempre uma minissérie, não que novela seja menos do que uma minissérie, não, mas uma minissérie você tem a trajetória toda da personagem, você consegue fazer de uma maneira, talvez, trabalhando de uma outra forma a tua personagem. E, de repente, essa atriz, quem é essa atriz? É uma modelo que vai fazer o primeiro papel de uma minissérie. Eu nunca mais fiz minissérie. Eu nunca mais, muito menos a protagonista de uma minissérie, não é? Então, assim, eu acho que a expectativa criada em relação ao meu desempenho foi proporcional à oportunidade. Então, eu vejo de uma maneira muito natural as críticas que vieram, porque não foi fácil. E o mérito de eu ter me saído razoavelmente bem, porque se eu tivesse me saído realmente muito mal, eu não teria continuado. Eu, logo depois, fui chamada para ser a protagonista de Meu Bem, Meu Mal, de uma novela das oito horas da noite da Globo. Então, eu acho que o mérito todo foi do Roberto Tauman, o diretor que me chamou, que acreditou em mim e que me deu o caminho para conseguir fazer alguma coisa, até porque eu não tive tempo de preparação. Ele não pôde trabalhar com a atriz que ele queria, eu não me lembro exatamente o que foi, aconteceu um problema, e ele, então, me chamou uma pessoa nova. Ele quis lançar uma pessoa no mercado e me chamou. Eu tive essa felicidade, né? Eu fui muito afortunada. E eu tive, assim, 72 horas do sim até o gravando. Eu não tive tempo de preparação. Eu decorava o texto praticamente na hora que eu estava gravando, porque era um dia atrás do outro de gravação. De quatrocentas e poucas cenas que a minissérie tinha, eu gravei 300, sei lá, tipo 80% da minissérie eu participava das cenas. Então, assim, eu não tive tempo para me preparar. Então, assim, foi mérito do Roberto Tauman ele ter conseguido tirar de mim e ter me orientado da forma que ele fez. Tirar de mim o que ele conseguiu tirar, não é? Então, eu acho natural essa expectativa, as críticas que vieram no início. Elas permaneceram ainda um pouco. Eu ainda entendo isso, porque realmente eu continuei afortunada, diríamos assim, por ter participado da novela de Oito Horas como protagonista. Então, é isso. Mas eu acho que eu não teria me afirmado tão fortemente durante esse tempo todo se não tivesse mérito nenhum, não é? E eu acho natural que esses preconceitos aconteçam. Como você vê a teledramaturgia brasileira atualmente? Eu acho que a teledramaturgia, antes da pandemia, já estava sofrendo, diríamos assim, uma alteração, uma adaptação à demanda do mercado, das pessoas, porque as séries ficaram muito populares, muito requisitadas no mundo inteiro. E eu acho que havia uma necessidade da televisão também poder acompanhar esse processo. Com a entrada da pandemia, houve uma parada, uma estagnação e um novo recomeço de como que isso será feito. Eu acho que a visão séria, a preocupação, a produção dos streamings, realmente vão continuar acontecendo. E o futuro indica para isso. Mas a telenovela, a teledramaturgia brasileira, eu acho que é uma grife, é uma força que a gente tem. A gente sabe fazer isso muito bem, já ganhamos vários prêmios e, enfim, eu sinceramente espero que essa pandemia logo acabe, que a gente possa retornar à nossa atividade mais do que normal, com muita garra, com muita vontade e continuar produzindo belas coisas como fizemos. Claro que haverá sempre uma mudança, uma mutação, eu acho, da adaptação da linguagem televisiva em função da própria demanda da globalização, da tecnologia, enfim, do que vem por aí que a gente não sabe, né? O mundo está mudando tão rápido sempre. Agora duas perguntas um pouco complicadas. Qual o momento mais marcante de sua carreira? E qual personagem interpretado por você obteve o maior destaque? Essa pergunta é um pouco cruel. É o momento mais marcante e o personagem que teve o maior destaque, né? Porque, assim, isso depende muito da reação do público, depende muito da história toda, das outras personagens também, dos outros personagens, né? Dos outros atores, enfim, direção, figurino, é um conjunto de coisas, né? Ninguém ganha sozinho. Objetivamente, respondendo isso, eu acho que foi Rei do Gado e Meu Bem, Meu Mal foram as duas novelas que as pessoas ainda se referem muito a mim, que é Meu Bem, Meu Mal, que foi essa primeira novela que eu fiz como protagonista, novela das oito, 1990, e depois o 96, o Rei do Gado, que aí eu vim com um visual também completamente diferente e uma direção também incrível do Luiz Fernando Carvalho, uma história linda do Benedito, né? E onde temas muito interessantes eram colocados ali, né? A mulher que não se sentia amada, que ia buscar o prazer sexual dela fora do casamento, o cara que também não se sentia amado para a mulher porque se sentia atraído pela mulher, e foi se apaixonado por uma pessoa de uma origem muito modesta, completamente o inverso dele. Então, assim, eu acho que, tendo que responder essa pergunta, eu acho que foi isso. Vamos sair do Brasil e vamos até Portugal. Lá você participou de alguns trabalhos, inclusive da novela Ouro Verde, que ganhou o M Internacional como a melhor novela de 2017. Como foi essa experiência? Ah, o convite de Ouro Verde foi maravilhoso, né? Eu morei lá em Portugal, 2004 e 2005, numa época que o mercado português, enfim, não estava querendo colocar tantos brasileiros na teledramaturgia portuguesa. E eu tive a felicidade desse convite em 2016, a novela estreou em 2017. Não, estreou, desculpa, em 2016 mesmo, no final de 2016. E foi uma história linda, uma história realmente que eu fiquei apaixonada. Eles me mandaram os 20 primeiros capítulos e eu li 19 sem levantar da cadeira. Eu fiquei apaixonada pela história, disse sim, diríamos assim, num piscar de olhos. Foi um momento, assim, muito rico para mim, de morar num outro... Embora eu já tivesse morado em Portugal em 2004 e 2005, mas morei sozinha, sem a família, focada no trabalho. Trabalhei muito, nós gravávamos muito, eram muitas horas por dia. E eu, principalmente, porque era uma personagem que atravessava vários cenários e que tinha uma vida profissional ativa e uma vida familiar ativa também. Então, eu tinha muitas cenas. Essa experiência de você sair de onde você está acostumado, ir para um outro país, com outros costumes, outra escola de dramaturgia, de atuação, atores que estão acostumados a ouvir, a curtir também a nossa escola, a nossa história de teledramaturgia brasileira. E você interagir com eles, contracionar com eles, ouvi-los, ouvir uma outra língua, por mais que falem o português, não é o nosso brasileiro. E eu ainda tive o desafio de falar, não com sotaque, mas falar o português de lá, usando o tu e o você, quando tem que usar, que são coisas completamente diferentes, não é a mesma coisa que a gente usa aqui. O tu é para quando você tem intimidade, o você é para quando você não tem intimidade ou não conhece realmente a pessoa. Então, foram inúmeros detalhes onde eu tive que crescer, eu tive que me exercitar. Aprendi muito com eles, é uma escola muito influenciada pelo francês, pelo inglês. Então, assim, atores maravilhosos, nossa, foi muito bom, muito bom, muito enriquecedor como pessoa para mim, para mim como pessoa, como profissional. Nossa, faria isso novamente de olhos fechados. Uma história linda, a direção foi maravilhosa, tanto que a gente ganhou o Emmy, de melhor novela estrangeira, foi muito bom. Você acha que o mercado estrangeiro está mais atrativo aos atores do que o mercado brasileiro? Acho que não é que a gente esteja interessada, achando mais interessante o mercado internacional. O mercado internacional está aí, está se abrindo. Veja bem, as séries que eu falei agora há pouco, as séries estão aí e quanto mais séries são feitas, mais você vê coproduções. E aí são vários atores de vários lugares sendo chamados, não só daquele lugar onde está sendo filmado. Existe uma interação de atores de outros países, convidados, participações especiais. Então, é esse o caminho, é a troca. A gente só cresce com essas experiências. A finalização do trabalho, da história, só cresce com atores de outras nacionalidades, de outras escolas, de outra maneira de interpretar, não é? Então, é isso. Agora, até que Portugal, por exemplo, não está buscando tantos atores brasileiros nesse momento. Eles estão focados nos atores deles. E é isso. Eu acho que é uma coisa, são ondas de aqui, aumenta ali. Tem atores que conseguem trabalhar na Itália. Nos Estados Unidos, o Rodrigo Santoro fazendo um trabalho, uma carreira maravilhosa fora daqui. Eu acho que é isso. É globalização e eu acho que todo mundo só sai ganhando com isso. Agora, da água para o vinho. O que você faz para manter a sua juventude e a boa forma? Bom, obrigada aí pela juventude e boa forma. Eu não faço muita coisa, mas eu acho que como eu comecei de uma certa forma cedo, uma pessoa que sempre praticou esporte, embora teve um tempo da minha vida que eu fiquei sem fazer muito exercício físico. Mas depois, logo depois eu voltei a fazer exercício físico. Eu sempre cuidei muito da minha alimentação, muito, sempre li muito sobre nutrição. Tudo que falam hoje em dia, eu faço desde os 18, 19 anos de idade. Quase não como fritura, evito todos os excessos, os grãos integrais eu como também desde os 18, 19 anos. Bebo muita água, muitos legumes. Hoje em dia eu praticamente nem como carne vermelha, mas muita pouca carne vermelha. Talvez até faça falta mais adiante, porque dizem que é uma boa fonte de vitamina B. É quando a gente fica mais velho que a gente precisa, mas enfim, tem outros recursos para a gente procurar isso. Então, muita fruta e nunca cometi grandes excessos. Sempre gostei de dormir relativamente cedo, não sou notívaga, nunca fui, não gosto, não produzo bem. Era muito problemático para mim, quando eu era modelo, trabalhar à noite. E isso acaba refletindo, logicamente, ao longo da vida, porque são muitos anos fazendo isso, além do exercício físico. E a genética, que a gente não pode desmerecer a genética. Os meus pais tiveram sempre muito boa saúde, muito jovens, não só no espírito, mas muitos jovens fisicamente. É genética mesmo, eles aparentaram e aparentam ainda. Quer dizer, minha mãe e meu pai já faleceram, mas é muito mais jovem do que, muito menos idade do que tem. Então, eu acho que eu tenho que também reconhecer que tem a questão genética, assim, muito forte. É claro que tudo que eu fiz antes é reflexo. Então, assim, nada é mágica, consegue, assim, de uma hora para outra, tantos resultados. Quem tem a oportunidade de começar mais cedo, comece, porque os frutos virão a seguir. Muito obrigado pela entrevista, Silvia. Beijo, um prazer. Em nome da Brazilian Wave, agradeço a Silvia Pfeiffer pela gentileza em conversar conosco. E este episódio foi co-produzido por Christian Pedersen e Alethea Mantovani. Esse foi mais um Wave on the Go, da Brazilian Wave. Acesse o portal brazilianwave.ca para informações sobre este e outros episódios. E é uma realização da BRZ Group Inc. em Toronto, no Canadá. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho